Música Olha, o bolo de milho que saiu no outro vídeo é esse Todos os ingredientes estão aí, Caminha? Está milho, açúcar leite e margarina E os ovos E os ovos Então, como eu fiz muito eu vendi muito desse bolo, Chico quando tinha milho verde na roça eu vendia muito aí por conta disso que eu coisei ó, a xícara é essa, uma xícara de chá nós vamos botar uma duas é uma medida, podemos fazer duas medidas ó, duas Vamos fazer duas medidas? Duas medidas Por que você faz uma só? Para dar quatro forminhas Para dar quatro, tá bom Isso E agora o leite Ok, então foi quatro de milho Quatro de milho Vai quatro xícara de leite também? Quatro E detalhe, Chico Dona Carminha, me passa a receita Dona Carminha, passei Falei, não Se eu fizer isso eu estou traindo meu filho Chico Abeia Eu não posso Não, só posso dar receita junto com ele Até porque se você ficasse passando para cada um você ia ter um trabalhão enorme Sim, agora vai para todo mundo E agora bater Aí na hora de bater vai ficar uns cinco minutinhos aí você desliga isso aí Peraí, cinco minutos? Cinco minutos Eu não deixo tudo isso porque mesmo que eu não tenho muita paciência para isso ficar esperando, esperando Nossa Até dissolver o grão eu já desligo Tá bom Duas xícaras de açúcar Eu não boto lá cheio para não ficar muito doce coisa muito doce além de fazer mal eu fico enjoativo Tá certo Para mim Escuta, Carminha dá para fazer com milho em lata? É, não vai ficar o mesmo sabor que esse aqui mas dá Escorre aquela aguinha Com esse aí é mais gostoso, né? Ah, sim esse aqui é puríssimo Olha, e aqui é o seguinte eu estou fazendo duas receitas É Gente, isso aqui chama pitada viu? Isso aqui lá no nosso chama narigada Chama narigada? Narigada Eita Gostei É narigada Olha, isso aqui é uma narigada Os notícias que atendem que vê o vídeo vai saber o que é narigada Uma narigada de sal Duas narigadas de sal porque eu estou fazendo duas receitas Narigada, gente Já foi açúcar, né? Já foi açúcar, já foi sal Agora Ó Uma colher de manteiga não precisa botar muito não Será que aqui tem mais de uma colher, né? Tem, tem mais Tem mais Tem mais Pra não ficar muito gordo Pronto, uma colher Duas colheres É mania de coisa grande Maria Antônia Bacinha Dizem que todo Bacinha tem mania de grandeza É isso Mania de grandeza assim De fazer as coisas bastante Eu não sei Fazer as coisas de muito É o povo que fala E aí Cadê o pano? Vai no pano Depois eu Depois a gente lava o pano Gente Esse aqui é o ovo Caipira Caipira Da galinha caipira Olha o jeito que ela quebra o ovo Outra coisa Quando você enfiar o dedo aqui no ovo Que sair essa clara Clarinha na unha Ele tá ótimo Esse é um sinal que o ovo tá bom Sabia dessa? Não Então você quebra Aí já vai sair a clarinha Você sabe que ele tá ótimo E quando ele não tá bom O que vai acontecer? Quando ele não tá bom Ele vai aparecer diferente É mais líquido né Quando ele não tá bom Geralmente a gema já estoura junto Com a clara Entendeu? Então eu nem quebro no negócio lá Já quebra aqui Pois é Eu ia te comentar isso mesmo Toffe toffe Enfiou a unha Subiu a clara Ó tá vendo? É tô vendo Chico quantos ovos foi? Dois? Três? Agora é três Três ovos Vai ser quatro? De galinha caipira Oito ovos Oito? Ah Por isso que ele fica durinho Quatro pra cada receita Ó Enfiou a unha Subiu a clarinha Quatro é esse né Chico? Quatro é esse Mas conversa É para não Mas se pôr um a mais também Não vai estragar né? É não vai Então agora vai esse outro E agora é o último E agora só falta um Agora esse outro A gente quebra Então hein Aqui Na mesa Na mesa Aí enfia a unha E beleza Caso você enfie a unha E estourar a gema Ele não tá bom Joga fora Joga fora logo Então agora já tá tudo aqui Do bolo Não vai fermento Não vai fermento Não vai farinha de trigo Aprendam meu povo Que tão querendo o bolo Tô ensinando de bom coração Aquilo que Deus me deu a sorte De aprender Então nós vamos botar No número dois Então agora nós desliga Nós desliga E nós vamos preparar as formas Bom isso aí você bateu Uns três minutos Isso até que fica Essa mistura homogênea Isso que eu ia falar Homogênea Sinou da minha boca Eu sou uma caipira Falante Agora minha gente Pra não ficar com o trabalho A modernidade A modernidade Eu tenho até um negocinho De passar aqui Como é que chama? Pincelzinho de cozinha Aquele pincelzinho Mas eu não sei onde ele tá Ele tá ali na gaveta Tá difícil de achar E aqui Vai assim mesmo Isso aí também É pra não sujar a mão Porque às vezes o cozinheiro Tá fazendo várias coisas Ao mesmo tempo E a praticidade Isso é muito rápido Muito rápido Eu fiz muito bom Não tô falando pra você Que isso aqui vende que nem água Vende Eu vende que nem água E você coloca água também? Não Não Nossa, esse bolo, Chico Ele é praticíssimo Ele é muito rápido Ele é prático Ele é rápido Ele vai agora Desliga Carminha, você deu essa última batida Porque ele vai assentando Vai assentando Aí eu coisei pra ele Homogenizar novamente Homogenizar, então Vamos falar difícil Vamos falar difícil Aí você vê Essa receita Essas duas receitas Que eu fiz Ela dá quatro forninhas Certinha Muito boa É, uma vez que você vai ligar o forno Então é bom que você faça mais mesmo, né? Já aproveita, Chico Por conta do Do gás, né? Do gás O gás tá muito caro E não sei o quê E a gente vai E já faz isso aqui, ó Gente, faça em casa E venda, gente Isso aqui vende que nem água Você vai Ó, deixa eu lhe falar Quando eu fui nova Quando eu era Mais jovem Que agora eu não sou jovem Mas quando eu era mais jovem Eu criei meus filhos Costurando Isso é outra história Agora Eu aprendi isso aqui Ganhar dinheiro com isso aqui também Com bolo Com pamonha E esse é do bom Que eu já experimentei Ah, Chico E agora hoje Esse aí vai vender Vende que nem água E esse aqui Você vai levar também Pra você comer em casa Mô, que cheiro é esse Desse forno Ih, será que tem alguma coisa aí dentro? Cadê o marival? Mô Deixa que eu abrir você Ah, tá O Chico já abriu Já abri já É o mais alto possível Um palitinho Eu já pego uma faca logo Porque a palita é muito miúdo Queima o dedo E enfia a faca lá Se ela sair limpinha Beleza Não espera uma hora Agora se ela sair melhadinha Espere uma hora Pra dar Certinho Pra dar o ponto certo Tá bom Você vai lembrar na cabeça Quer que eu lembre Ou você quer olhar a hora Que é São 11 horas agora 11 horas 11h40 Nós enfiamos a faca nele 11h40 Nós enfiamos a faca Pra testar, né? Pra testar Ixi, acho que ele demorou Um pouquinho mais, hein? Porque queimou? É Mas esse O outro também estava queimado Eu acho gostoso Esse queimadinho Ah, também eu acho Eu acho Eu gosto Eu também acho Tudo que dá uma queimadinha embaixo É Olha, gente Bolo Vocês aprenderam a fazer Bolo de milho Bolo de milho Cremoso Cremoso Sem farinha de trigo Com ovos de galinha caipira Com aquele trem Que espirra aqui Que é muito prático Amor do nosso coração Que a gente colocou aqui Pra fazer pra vocês Minhas lindas E nós vamos experimentar agora Nós vamos experimentar Quem que vai ser Vocês vão comer também? Vamos comer um pedacinho Então eu como primeiro Vocês aí eu como também Não, vamos Vamos fazer o mesmo esquema Depois você me filma Vamos provar Gente, eu tô pegando um pedacinho É porque eu tô com a barriga cheia Mas eu como muito, viu? Eu não faço cerimônia não Eu como mesmo Eu como de verdade Poxa Gente, parece pudim Parece pudim, é Parece pudim Por isso que eu chamei pudim de milho É, vocês vão vender que nem água Vocês vão ganhar dinheiro Ô, Carminha, mas você vende isso aí também Eu vende isso aqui também Você vende na região daqui de Guararema, São José dos Campos, Jacareí Guararema, São José dos Campos, Jacareí Acabou, né? Vendo Ó, gostei do pedaço do Marival Ó, sabe o que você faz? Você encomenda os bolos, encomenda o mel Eu vim buscar aqui Legal O mel e o bolo Telefone na descrição do vídeo Isso, beleza Delícia aqui Tá melhor que os outros Tá melhor que os outros? Por que será, né? Nossa, Chico, isso aqui tá muito bom, Fih Juntou nossa energia com a tua É, isso aí Melhorou ainda Eu pensei nisso mesmo Muito bom Agora eu como tu Vai lá, então vem aqui Fica mais fácil de você filmar Irmão Rubis Isso aqui é pro senhor Não, esse é seu Irmão Rubis tem que comer aqui Que Deus abençoe, ó Tá aqui, ó Quando quiser vir Boa aí, ó Você sabe que eu tô falando com você, ó Que Deus te abençoe, viu? O bolinho tá aqui Fala O exercitador agora é você Tô esperando o Chico comer Gente, isso aqui é isso mesmo que você falou Parece que a gente tá comendo uma pamonha Não tá um gosto de pamonha? Exatamente Tá muito bom Não, mas coma, Chico, por favor, coma Não Eu quero mostrar pra vocês Pode ficar aí mesmo Ele tem uma camadinha Mais cremosa aqui no meio Uma delícia Esse é o amido do milho Nossa, que coisa boa E você viu a praticidade? É É a rapidez pra fazer? É fácil, né? Poucos material, pouco ingrediente Vocês vendem que nem água Ó, um desses Fala o preço aí Quinze real Quinze? Barato Eu vendo por quinze Eu pensei que era mais Eu vendo que nem água Quinze reais Eu pensei até que era mais Não, eu vendo por quinze Esse meu aqui é quinze Porque o milho nós tira aqui da roça, viu? Nós tira da roça E quando nós compra Tem um irmão da igreja Olha, fica até isso Você preparou? Um irmão da igreja Pra vender mais barato pra nós Você acredita? Ele planta também, não É uma fazenda Enorme, enorme, enorme Uma fazenda Eu vou falar com ele Se você quiser Vamos lá filmar Gravar nessa fazenda Enorme, enorme E é um postão do coração bom Você precisa de ver Legal Aí, é por isso que eu vendo a quinze Mas você mãe Se você morar em São Paulo E o seu milho for mais caro For caro Eu acho que dá pra vender a vinte Tranquilo Bota um precinho a mais Entendeu? Você não vai ter o ovo da galinha caipira Bota o ovo da granja mesmo Lá do mercado E faça O meu prazer é ver você ganhar dinheiro E escrever lá no vídeo Chico, eu ganhei dinheiro E dei pão pros meus filhos Com o dinheiro do bolo Com a receita do bolo Esse é meu prazer Olha, o dinheiro gasta, fi Mas a amizade E a felicidade de ver você Com o seu buchinho cheio É muito melhor que dinheiro Legal Tá bom? Beleza É, mas eu falo, hein Fala É, mas eu falo, hein É, mas eu falo, hein É, mas eu falo, hein